E fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo, pessoal nesse vídeo eu vou estar trazendo um deck de renunciado do inscrito Adriano Almeida Ele pediu para eu estar trazendo esse deck para o canal, tá? É um deck bem competitivo e bem forte, pessoal, vocês vão gostar, beleza? E para quem estava pedindo um deck que se sobressaísse contra Peluguel, pessoal, esse deck é muito bom contra Peluguel Eu acho que todas as replays que eu salvei foram contra Peluguel, tá? Eu vou até mostrar aqui a vocês o meu histórico aqui de batalhas na ranqueada Velho, eu comecei aqui, ó, tal, e claro, esse primeiro aqui não foi Peluguel, mas o restante desses três foi tudo Peluguel, tá? E eu venci, cara, eu ainda doelhei também na sala com o King, tá? Eu vou estar deixando o canal do King aqui na descrição para quem não conhece ele também traz conteúdo de Dual Links, beleza? E eu doelhei contra ele lá e eu pedi para ele ir com o deck mais forte de Peluguel para testar E o deck está muito forte contra Peluguel, pessoal, então é muito bom, tá? Então eu vou já mostrar o deck a vocês, mas antes deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos lá E esse aqui é o deck de renunciado que o Adriano Almeida me passou A avaliação que ele me passou não foi exatamente essa, eu fiz algumas modificações que ao meu ver está bem melhor, tá? Mas realmente a base foi a que ele me passou, beleza? Bom, a habilidade vai ser aqui a Verificação de Mente, ótima habilidade para se utilizar com esse deck Mas você também pode utilizar Virada Surpresa, beleza? Tem aqui somente dois do renunciado, eu acho que não precisa de três, tá? Dois aqui do Corrente Giz, que ele é muito bom porque quando você invoca ele para invocação normal Você olha três cartas no topo do seu deck E entre essas três, se tiver uma magia de ritual ou um monstro, você puxa para a sua mão E o resto ali você embaralha na ordem que você quiser Então ele é bem legal, dá para substituir aqui um do Pássaro Sonic e um do Senju, como eu fiz, beleza? Somente dois do Senju, tá? Ele puxa um monstro de ritual Dois do Pássaro Sonic, ele puxa magia de ritual, beleza? Três do Kuriba, que eu acho que seria a parte mais burguese, tá? Porque o Kuriba está em caixa grande, mas ele é muito bom E ele também tem um efeito que quando ele está no cemitério Você pode banir ele e utilizar para fazer invocação ritual Então isso é bem legal, tá? Três aqui do Dragão Trovão, ele é muito bom Porque se você tiver um na mão, você ativa o efeito dele Descarta para o cemitério e puxa mais dois do deck para a mão Então além de você limar duas cartas do seu deck Você embaralha, isso é bem legal, tá? E aqui também vai ter uma polimerização Para você estar conseguindo fazer a fusão desse carinha Que está aqui no deck adicional, tá? Eu coloquei três, mas só basta uma, tá ok? Então é um deck bem legal, bem confortável de se jogar E cara, bem competitivo E tipo, não brinca tanto como eu pensei, tá? Tipo, de dez duelos, três vai vir como ruim Mas é bem jogável, beleza? Somente dois da magia de ritual do renunciado Dois aqui do Paliazoic Canadi Uma carta muito boa contra o deck de Pelugal E entre outros decks E também sem falar no segundo efeito Que se você fizer a corrente com a carta que ele teve no cemitério Você está aqui como um monstro Pode até oferecer como tributo ali para trazer o renunciado Ou outra coisa do tipo Então é bem legal, tá? E também tem aqui o buraco armado de traiçoeiro Que é uma carta que não pode faltar nesses decks, né pessoal? Uma coisa legal que eu quero falar É que quem não tiver o Paliazoic Canadi Pode estar adicionando duas comportas sem nenhum problema, beleza? Bom, então esse aqui foi o deck lá Que o Adriano Almeida me passou, tá? E cara, um grande salve aí para você, Adriano Tamo junto E vamos ver aqui as replays que eu salvei com esse deck Vamos lá Vamos lá Break the chains And our freedom's our city E aí 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 Amém. 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 Amém.